Pois é criatura, eu sou o Zé Douradinho trazendo mais um vídeo para você e você não repara nós conversando não, não é metiduras e pimentos esses treinos, não é porque nós resolvemos gravar mais um vídeo e hoje nós vamos falar a respeito de que Zé Douradinho? Hoje nós vamos falar a respeito da morte, é o que? Da morte, é da minha morte. Nossa que sensacionalismo barato né, como é que as pessoas têm coragem de fazer um trem desse só para impressionar as pessoas, não é bem assim não. É uma profissão que nós tivemos há um lote de anos né, final da década de 70, um dos serviços que eu resolvi fazer lá foi propaganda de rua, assim que eu consegui comprar o primeiro Tomov né, uma variante que era do final do Antônio Guiá e quando eu comprei esse Tomov, eu já tinha umas outras profissões, eu nunca fui empregado, já contei esse pra vocês, que eu nunca fui empregado, mas também nunca fui desempregado né, tô sempre inovando, sempre inventando uma profissão né, e uma delas foi se fazer propaganda de rua né, peguei meu automóvel, ponhei uns arte-valantes em ribo, o padre Paulo, hoje D. Paulo né, me emprestou umas cornetas véia que tinha na igreja, que era abandonada, já largada, não usava mais e emprestou para nós fazermos esse serviço né. E dentro desse serviço de propaganda de rua, nós resolvemos fazer o anúncio de morte né, anúncio de falecimento, eu pensei assim ó, aí eu vou gravar, a minha nota de falecimento, a minha própria morte, mas gravar a morte não, gravar o anúncio da morte né, é morte não. Aí eu pensei, pô mas peraí, eu não sei, que digo vou morrer, que hora né, e aí tem o entro da edição né, hoje é muito mais fácil, que naquela época né, a edição foi uma edição mais fácil, eu gravo um lote de texto e depois, dependendo do tipo que nós corremos para morrer né, quando foi morrer, o horário, essas coisas, de morte, de sepultamento, de onde foi revelado e tal, essas coisas, é só fazer uma montagem né, aí os nossos amigos, principalmente, já que nós temos ideia de ser enterrado em Coromandel ou em Santa Rosa né, nós gravamos já um lote de texto né, para falar de acordo com a escolha da família, de onde que nós vamos, para onde, o que que nós vamos fazer, é disposto de morrido, e aí as pessoas que trabalham com esse tipo, vai fazer a edição da nossa voz e vai enxergar o rei na rua. Ficou curioso né, gravou, que você já queria estar lá assim, para escutar né, o Zé Douradinho anunciando a sua própria morte, olha, vai ser atenção para essa nota de falecimento. A família do popular Zé Douradinho cumpre o triste e doloroso dever de participar, a parentes e amigos do seu falecimento ocorrido ontem, e convida para o seu sepultamento, hoje em horário a ser confirmado. Mas fazia propaganda com um alto-falante só, e na caixinha critica, miudinho, e isso tudo deu de complicar, mas a reação do povo era tão ruim, mas quando eu fazia um anúncio de morte, nossa, era outra coisa. O povo saia na garçada, nos passeios, e ficava assim, botava a mão, guia para o modo de canalizar mais o são né, e ficava assim para prestar atenção, veio gente, nota de falecimento, estava meio bibó, porque nem se agarcula, não é que nem se é uma propaganda de loja, de roupa estranha, de garçado né, que nós andamos fazendo direto lá. Aí foi aí que eu tive uma ideia de fazer, eu falei, eu vou gravar a minha, que mesmo que eu não esteja lá para ver, mas o pessoal vai, a reação do pessoal vale a pena né, vai ser besta, como é que pode pensar no trem desse uma hora dessa criatura. Mas eu não vou ter jeito de ver a cara, mas vou ter certeza que as pessoas vão achar a coisa mais interessante. Alô criatura, aqui é o Zé Douradinho, passei aqui para o modo de contar a você, que eu botei o paletó, é isso mesmo, é, bati as botas né, foi, vesti o paletó de madeira, passei dessa para mim ó, é, opa, eu estou com dano para andar de riba, se Deus quiser, e eu queria falar para você que eu estou lá no salão de velório, o passo da saudade, espera, eu não sei, mas você corre, porque logo, logo eu estou indo para o cemitério, viu, é, eu vou ser enterrado lá no cemitério de Santa Rosa, e eu queria você lá, para fazer uma visita para mim, para modo de nós, trocar um zoiado, é, não vai ter jeito, trocar um zoiado ainda antes que eles me botem a terra em riba, por esse, por essa visita eu agradeço, eu sei muito né, mais ou menos isso, tem um time né, nós gravamos um lote de texto, porque nós não tem certeza ainda do horário, que nós vai morrer o dia né, e o horário, que eu digo, não vai ser enterrado, adonde, essas coisas né, mas já deixamos um lote, tem uma pasta no computador, que eu já falei, e prova, né, já especiado para isso, na hora que botou o paletó né, juntar os cascos né, e se o pessoal já manda, hoje é mais fácil, eu passo um zap zap lá para o pessoal lá de Coromandela, e logo, logo eles montam isso aí, para aquela facilidade, mas antigamente não era assim não, meu filho, antigamente era complicado, um nós fazíamos, porque nosso falecimento era ao vivo, outra hora era gravado em fita cassete né, e aquela dificuldade que eles expõem, não vamos falar disso nos outros vídeos, porque a história é mais longa, um bocadinho, aí você pensa, mas você é bobo demais, doido demais da conta, mas... Não é porque, esse aparelho, antigamente na Coromandela só tinha um cemitério né, e ele ainda estava assim vazio, hoje tem dois e já está bem evoluído, o pessoal ainda está mudando muito para lá viu, Salão de velório naquela época não tinha, a funerária era uma funerária de São Vicente, uma da sociedade de São Vicente, e só tinha um salãozinho né, hoje tem um lote de salão de velório lá, então se esses detalhes, mas a cidade ainda continua bem miúda né, e o povo comunicando muito, logo, logo saiu lá, porque o Zadradinho morreu, o pessoal já vai querer saber, já liga lá para o funerário, Domingo, aí o Joãozinho, quer dizer, é, cadê o, como é, adonde que o Zadradinho está, que não vai lá fazer a visita, mas eu vou, mas eu nunca vi um trem desses, eu estou impressionado com a burrice do Zadradinho né, e, mas se eu me impressionar, é com a minha naturalidade de encarar as coisas, por isso é que eu sou feliz, não é porque eu moro num lugar desse aqui, que nem meu é né, é porque eu amanheço o dia, e noiteço o dia, tendo certeza que eu vou morrer, então eu não vou acumular dinheiro, não vou acumular, é, não estou preocupado com fama, não estou preocupado com, né, com, se as pessoas vai gostar de mim mesmo, ou se não vai né, e isso, por exemplo, eu fico satisfeito demais, quando a pessoa gosta de mim, e se manifesta, Zadradinho ó, obrigado, você fez isso, parabéns pelo seu trabalho, todo mundo fica satisfeito com isso, eu também fico, mas também não vou arrancar os cabelos com as unhas, quando a pessoa não gosta do meu trabalho, eu falo, não Zadradinho, você é um caipira besta né, vai para o mato caipira maluco né, vai, vai se enterrar lá, eu não estou preocupado, nem vou arrancar os cabelos né, e me morrer por causa, que você é uma pessoa que não gosta do meu estilo, do meu trabalho, mas eu sou o que sou né, é aquela história, nós é nós, jacaré é um bicho né, anúncio de morte né, é o bicho, eu não gosto de escutar anúncio de morte né, isso é perigoso né, não é perigoso não, anúncio de morte é a coisa mais natural possível né, como se anuncia aí, nas palavras não sei, como se anuncia aí o nascimento, a festa de aniversário né, casamento né, anuncia também o falecimento das pessoas né, é mais uma mudança né, cada um, tanto o nascimento, o casamento, o batizado, o crisma, é, formatura, falecimento, são fases da vida da pessoa né, mas ninguém concorda nisso, não tem jeito mesmo, ninguém quer concordar que a morte faz parte da vida da gente, não da vida, não, a morte, não faz parte da vida, não faz parte da vida, a morte, é a última fase da vida né, é a última passagem do caso né, ficou complicado né, mestrinha agora né, eu espero que eu, que você tenha entendido esse vídeo né, da maneira de encarar a vida, é, e eu, eu queria que você, não precisa de fazer, o seu próprio anúncio, mas, passa a encarar a morte com mais naturalidade, que eu tenho certeza de uma coisa, você vai viver mais, e melhor, morte, não é para você ter medo, a morte, é como ela diz aqui os filósofos, é a sequência natural da vida né, você nasce, cresce, e morre, isso aí, não tem né, não tem escapatória, você vai morrer mesmo, e eu vou morrer mesmo né, tem gente que fala assim, que demora muito, não, isso é só o, o papai do céu sabe né, o horário nosso está reservado né, e só ele sabe disso, e eu acredito nisso, então vamos parar, com esse negócio de ficar assim, com essa preocupação, com esse medo danado da morte, encarar a coisa com uma, com mais realidade, com mais naturalidade né, o que nós fazemos, não é brincar com a morte, é apenas encarar, é, com realidade, e, e, e como na nossa vida, na minha vida, na vida do Zé Douradinho, nós, nós procuramos ser, o, o mais real, o mais, é, inovador possível né, estamos sempre inovando, renovando, e resolvemos fazer esse vídeo, não é só pelo vídeo, para contar, a ideia que nós já, tivemos lá, há muitos anos atrás né, de, de fazer essa gravação, do anúncio de morte, e sabe que estava guardado né, está guardado né, no computador, hoje não guardado no computador, mas já fiz, né, isso é antigo, bem antes de computador, eu devia te mostrar agora, não para fazer sensualismo né, para ganhar os seus likes, a sua inscrição, mas, é, porque faz parte da nossa vida, é para você ficar conhecendo mais um tiquinho, das maluquices do Zé Douradinho, tá bom, eita trem, se você não likeou lá no começo, like agora né, se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa família caipira, e com esse vídeo, você ficou conhecendo mais um tiquinho, de comer a cabeça doida do Zé Douradinho, ha, inaf neném, entende, tomara que você demore muito, para escutar esse anúncio aí na rua, tá bom, porque eu não estou de ideia, de viver muitos e muitos anos né, abração, vim com Deus, e até mais, inaf naf neném.